Fala pessoal, beleza? Franz Rezende das redes sociais, o Azulejista. Eu tô aqui pra trazer uma novidade muito bacana pra vocês. Pessoal, a gente que é da Construção Civil, pedreiro, eletricista, azulejista, encanador, pintor e toda a galera da Construção Civil sempre prezou por uma coisa muito importante, conhecimento, galera, treinamento, a gente sempre bate nessa tecla, treinamento, conhecimento, pra gente se especializar. Pensando nisso, pessoal, o Grupo Sangoban criou o Parceiro da Construção. O Parceiro da Construção é uma iniciativa do Grupo Sangoban pra dar treinamento, especificação sobre materiais e muito mais. Segue aí, pessoal, junto com esse vídeo, o vídeo institucional do Parceiro da Construção do Grupo Sangoban pra você conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa e depois volta aqui que tem mais um recado pra você, beleza? Como você pode se destacar no mercado da Construção Civil? Como atender os clientes melhor sabendo responder as suas dúvidas com informações precisas sobre os produtos? Conheça o Parceiro da Construção, uma iniciativa que coloca o cliente como foco central e tem como principal objetivo engajar as pessoas envolvidas no processo da Construção Civil. O Parceiro da Construção é um programa de parceria para consumidores, construtoras, revendedores, engenheiros, vendedores, arquitetos e profissionais da Construção Civil em geral. Por meio da plataforma, você pode se capacitar gratuitamente com cursos online, de forma dinâmica e com exemplos práticos. Ainda recebe seu certificado personalizado, selos de qualificação e pontos. Você também pode aprender mais com trilhas de conhecimento e se manter atualizado com os nossos webinars, palestras online realizadas pelos melhores especialistas do mercado. Show, né? Treinamento é muito legal. Mas não é só isso. Por meio do aplicativo, é possível identificar o produto mais indicado para cada necessidade. De acordo com o problema, etapa ou tipologia da obra com o guia de produtos. Com o localizador de produtos, o consumidor pode procurar o produto das nossas marcas na loja mais próxima. Então, lojista, deixe seu estoque abastecido para o seu cliente sempre te encontrar. Por meio da calculadora de produtos placo, é possível verificar a quantidade de todos os materiais necessários para uma obra em drywall. E com o aplicativo de rejuntes e argamassas Quartzolite, é possível verificar qual cor de rejunte combina melhor com o revestimento e ainda, qual argamassa e rejunte mais indicados para o tipo de obra. O parceiro da construção é uma iniciativa para contribuir com a transformação digital e desenvolvimento do setor no Brasil, ajudando os profissionais da área e os consumidores. Gostou? Então venha ser um parceiro da construção agora mesmo. Compartilhe essa novidade com seus colegas e clientes. Parceiro da construção, colocando as pessoas à frente da tecnologia. Viu aí pessoal, que bacana, iniciativa muito boa. Grupo Sangoban, parabéns por estar ajudando a galera da construção civil a se especializar, a conhecer melhor os materiais, a aplicação deles e muito mais. E você que é profissional da área, você tem que aproveitar. É grátis pessoal, o Grupo Sangoban disponibiliza o aplicativo Parceiro da Construção, site Parceiro da Construção, gratuitamente, para você se cadastrar e aproveitar todo o conteúdo que eles estão disponibilizando lá. Então pessoal, não perca essa oportunidade. Aqui na descrição desse vídeo vai ter o link do site Parceiro da Construção, também do canal Parceiro da Construção no YouTube, que é esse que está aqui na tela do meu computador. E pessoal, na loja de aplicativo do seu telefone, é só pesquisar lá, Parceiro da Construção, encontrou o ícone, clique em cima, baixa, para você poder aproveitar. Viu lá que tem como calcular a quantidade de rejunte de argamassa da sua obra por meio do aplicativo? Também tem como calcular os materiais de draw-all que você vai precisar para a sua obra? É isso aí pessoal, além de ser uma ferramenta muito boa, treinamento ainda ajuda a gente na prática, na hora ali da compra dos materiais, é muito bacana essa iniciativa do Grupo Sangoban. Então não perca tempo, na descrição aqui desse vídeo embaixo vai ter os links para você se inscrever. Pessoal, aproveita, é grátis, treinamento é o que a gente precisa para evoluir na nossa área da construção civil. Beleza? Valeu a todos e entra aí, se inscreve no Parceiro da Construção. E Grupo Sangoban, parabéns, continua com essa iniciativa aí e coloca mais conteúdo para a gente lá. Beleza? Valeu pessoal, fui!